A gente vai fazer uma carne de porco animal para esse Natal. Dá uma olhada aqui. Eu tenho um longo de porco com a pele em cima, porque eu vou transformar essa pele num torresmo animal para a nossa receita. E a gente vai, meu, encher esse cara de sabor, encher ele de textura, a carne vai ficar macia, porque a gente vai ter essa pele protegendo ela, e a pele vai ficar crocante, vai ficar animal. Vamos começar com uma marinada para esse cara. A gente vai usar um montão de vinagre balsâmico, azeite. E aí, meu amigo, alguns dentes de alho. Eu jogo alho com pele e tudo, porque para a gente não vai fazer diferença. A pele vai ficar aqui nessa marinada, então a nossa carne não vai ficar com a pele nela, não vai ter problema. Como esse cara vai no forno com essa marinada junto, eu vou colocar um pouco mais de aroma nela, com canela e anis estrelado. A canela e o anis, eles vão dar um aroma mais oriental para esses caras. Vai ficar bem bacana. Eu tenho aqui, estargão. Estargão tem um aroma muito legal, e ele vai formar meio que um vinagrete legal com esse vinagre balsâmico, que vai ficar bem bacana o aroma para tudo. E por fim, para a nossa marinada, folhas de louro. São duas folhas de louro que eu quebrei e joguei aqui. Agora, eu vou deixar minha marinada de lado, que eu vou me concentrar em temperar a carne. E olha só, a gente tem um montão de carne, então dá para brincar com um montão de tempero. Eu vou usar alecrim, um bocado de alecrim, para falar a verdade. Eu pego ele por cima e puxo contra o sentido das folhas. E aí, olha só, o alecrim cai todo separado. E essa partezinha aqui, ela é meio madeira, você não consegue comer, você não consegue fazer nada, você tem que descartar. E aí, a gente pode jogar ele aqui, por toda a parte da carne mesmo. Mais um tempero que eu acho que vai ser bacana para carne, é a erva doce. Sempre toma cuidado para não molhar, não fazer nada com a parte da pele. Se você pegar a parte da pele e molhar, cair a marinada nela, qualquer coisa desse gênero, ela não vai ficar crocante, ela vai acabar queimando, não vai ficar do jeito que a gente quer. Então, meu, sempre tenta preservar a pele do jeito mais intacto que você conseguir. A gente vai fazer uns cortes aqui em cima, para ajudar o sabor a penetrar e para ajudar também ela a ficar mais crocante. A gente vai pegar mais um pouquinho de alecrim. E aí, olha, tentar fazer ele entrar por todas essas frestinhas que a gente fez. E eu vou deixar ele aqui por meia horinha. Meia horinha, aí a gente já joga no forno. Então, vamos lá, com que a gente volta. Bom, meia hora marinando, para a gente já tem o suficiente. Se você quiser deixar um pouco mais, você até pode. Como é uma marinada que tem vinagre, não é legal deixar muito tempo, senão ele começa a cozinhar a carne. E aí, assim, eu quero cozinhar ele mais alto do que a marinada. Eu não quero jogar ela fora, só que eu quero cozinhar ele um pouco mais alto. Para essa marinada, soltar o vapor dela e garantir que a carne vai ficar bem suculenta. Eu montei aqui, na gambiarra, um raquezinho. Lembra que eu não salguei a carne ainda. Então, eu tenho que fazer isso agora. Olha como ela já mudou de cor aqui atrás. Eu vou aproveitar que eu já levantei ela. E vou salgar esse lado da carne. Coloquei o meu raque no lugar e eu vou posicionar minha carne em cima. Sempre mantendo aquele cuidado que eu te falei, de deixar a parte de cima intacta. Para ajudar essa parte de cima a desidratar e formar a nossa puruluca, eu vou jogar sal e tentar fazer o sal entrar nessas fendas aqui dela. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar no forno por uma hora, os primeiros 20 minutos, na temperatura máxima que você tiver. Depois você reduz ele para 200, 180 graus e mantém assim. Tá? Vamos lá. Olha aqui o nosso lombo. Tirei ele do forno, deixei ele descansando uns 5 minutinhos. Você pode deixar até um pouco mais. Quanto mais tempo ele descansar, melhor. Tá conseguindo ver? Como essa carne está suculenta, olha, é brilhante, cara. Como o Natal e o Ano Novo não são datas que você passa sozinho, um amigo meu veio aqui, trouxe esse presente, que a gente vai degustar junto. E eu quero que ele venha ver o que ele achou desse prato. Esse é o Giovanni. Beleza? Amigo meu de infância. Eu quero que ele dê a primeira mordida nesse carne, enquanto a obra de cerveja que ele trouxe para a gente. Fala o que você está achando. É, que delícia. Carne de porco tem um problema que normalmente ela fica muito seca, né? Tem esse problema sempre quando a gente faz na casa. Está uma delícia suculenta. Não está queimada, não está mal passada. Muito boa, muito boa mesmo. Isso que ele falou é algo muito importante de por que eu gosto de fazê-la com a pele. Além de ganhar esse torresminho, você garante que essa pele vai proteger a carne de secar. Ela vira uma camada protetora da carne. E embaixo a gente tem toda aquela marinada, evaporando e tudo mais, concentrando na carne e fazendo aquela parada ficar tão da hora desse jeito. Eu vou montar o meu também, na verdade. Mas é melhor. Vou roubar o torresmo desse. Pega o roloz também. Isso é uma apesar de pamó agora. Essa é uma IPA legal que ela é bem forte, ela é bem lopulada, combina bem com carne mais saborada, assim, tipo carne de porco. E ela contrabalanceia bem os aromas adecicados que a gente colocou aquizinho. Do alecrim e tudo mais. A gente vai continuar aqui. Fazendo a nossa sujeira. Você já sabe. Facebook.com.br Ango do Rafa. Curte esse vídeo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E é isso, cara. Boas festas. Bom Natal. Bom Ano Novo. Espero que você faça a receita. Você nunca mais vai querer comer carne de porco, lombo de porco de outro jeito. E é isso. Até o ano que vem. Essa marinada tem vinagre. Tem o azeite balsâmico. Que é o vinagre balsâmico. Vocês vão ver? Bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto